Oi gente, tudo bem? Hoje vou dar uma dica simples de como localizar um aplicativo no celular Android. Mas antes disso, gostaria de pedir que se inscrevam no meu canal. Bom gente, estou falando do celular Samsung Galaxy A70, tá? E é bem simples, eu vou na tela inicial do celular e eu arrasto a tela assim para baixo. E eu venho aqui em pesquisar, digito o aplicativo que eu quero procurar, por exemplo, o Google. E aqui gente, vai aparecer o aplicativo e você segura e clica firme e vai em localizar aplicativo. Aqui ele já vai mostrar, certo? Isso serve também para aplicativos que estejam ocultos, tá? Bom gente, espero que vocês tenham gostado da dica. Até a próxima, tchau, tchau!